Pra que a vida seja muito boa, pra que a paz construa um novo mundo E que o amor tome conta de tudo Pra que ninguém sinta falta de quase nada E a gente possa andar sem medo de ser mais feliz Ave Maria, cheia de graças, bendito seja o teu fruto Bendita sejas entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus, rocai por nós os pecadores Agora e na nossa hora Pra que a vida seja muito boa, pra que a paz construa um novo mundo E que o amor tome conta de tudo Pra que ninguém sinta falta de quase nada E a gente possa andar sem medo de ser mais feliz E a gente possa andar sem medo de ser mais feliz Vou a penha Ai, 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 ai A escadaria eu vou subir Só pra mostrar o meu, o meu amor Mãe da penha Ai, 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 ai Do oi a boc e ao juí O povo mostra o seu, o seu amor por ti Ave Maria, cheia de graças Bendito seja o teu fruto Bendita sejas entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na nossa hora Pra que a vida seja muito boa Pra que a paz construa um novo mundo E que o amor tome conta de tudo Pra que ninguém sinta falta de quase nada E a gente possa andar sem medo de ser mais feliz Pra que a vida seja muito boa Pra que a paz construa um novo mundo E que o amor tome conta de tudo Pra que ninguém sinta falta de quase nada E a gente possa andar sem medo de ser mais feliz E a gente possa andar sem medo de ser mais feliz Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na nossa hora Eu acho que nós podemos realizar